Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Tive realmente muitas informações lá no canal O importante é ir para o motociclista Para o motorista que gosta de viajar Diversas dicas E é uma oportunidade que vocês querem de nos acompanhar aí Desses desafios que nós estamos fazendo Acabamos de fazer o desafio Floresta Amazônica E em janeiro 25 Nós vamos a ver São Paulo 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 A expedição Pantanal Maripoeira Alagoas Chegamos aqui em Paripoeira Nesse tour Que nós estamos fazendo Pelo litoral norte Do estado de Alagoas Então chegamos aqui Importante Já estamos de retorno Aqui E é uma cidade também Muito bonita Paripoeira Cidade bastante procurada Passeios turísticos Olha aí tem a secretaria Olha aí E o Mar fica logo aqui Logo aqui Que é a orla Então se você não conhece Venha conhecer ainda Paripoeira Estado das Alagoas Então Estamos aí Olha aí a senhora Deus aí onde está No tour Já chegando aí Atiliando Deus Lá no nosso canal No Youtube Tamo juntos Tchau 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 Obrigado.